Uma musa vendo outra musa, né, Issa de Valverde? Imagina, ela é linda. Joss Stone, o que ela significa pra você? Espontaneidade, arte e beleza. E as suas férias, como é que você tá curtindo? Cara, já tá acabando, né? Tô curtindo bastante, terminei o seriado e fui pras férias. Agora eu vou voltar na novela do João. Aí já deve começar por agora, no final do ano. A próxima novela das nove? É. Mocinha ou vilã? Quê? Mocinha ou vilã? Olha, surpresa, ainda não sei direito. Agora, Isis, como é a sua relação com a Ken ano passado? Você foi capa de aniversário também, né? Muito boa, cara, muito boa, muito. Acho que as matérias todas que eu fiz na Ken foram muito bem cuidadas, muito carinhosa, sabe? Não teve nada agressivo. As pessoas falam, é perigoso, é agressivo. Eu amei, assim. É uma revista que eu respeito bastante e que é recíproco. Eles me respeitam também. Muito bom, faremos mais Ken. Que delícia. Vamos curtir o show? Vambora e parabéns. Vocês merecem tudo. Beijo. Revista Ken, 11 anos.